Qual é a máscara mais adequada? Eu fiz aqui um pequeno resumo, tentando simplificar ao máximo, entre aquelas três que são mais visíveis hoje em dia, mais comuns, que são a máscara cirúrgica, que é aquela que vemos mais, que tem uma proteção à volta dos 90%, o preço médio, que eu coloquei aqui como desvantagem, o que é vantagem ou o que é desvantagem, depende quase do ponto de vista. Em termos de proteção, estes 90% é excelente. O problema é que esta máscara protege mais o outro do que o próprio utilizador. E aqui eu queria introduzir esta questão, que é muito importante. As máscaras não protegem todos os intervenientes da mesma forma. Uma coisa é filtrar o ar que nós inalamos. Outra coisa é filtrar o ar que nós inspiramos, ou seja, o ar que vai chegar ao outro, aquele que está à nossa frente. E esta máscara cirúrgica foi desenvolvida para ser usada pelos profissionais de saúde para proteger o utente. Ou seja, ela protege mais a outra pessoa que está à nossa frente do que quem está a utilizar. Por isso que vemos muitas vezes nos hospitais, em situações de risco elevado, não apenas esta máscara cirúrgica, mas outras, por exemplo, aquela que chamamos de bico de pato, que tem uma proteção muito superior, ou às vezes duas ou três proteções para ser um somatório desta capacidade. Se pensarmos nas máscaras sociais ou comunitárias, chamo-lhe as duas coisas, aqui fica ainda mais difícil saber qual é a eficiência. Porquê? Porque elas são de fábrica doméstica, a maioria delas. Obviamente não têm características técnicas. Depende do material que for usado, depende do número de camadas que tiver, depende se tem ou não um filtro ou de aspirador ou de TNT, dependendo da gramatria. Portanto, há muitas diferenças entre elas, que eu poderia dizer que tem ali entre 50 a 70, mas é um valor aproximado, digamos assim. Tem a vantagem de ser reutilizável, é verdade. Mas tem a desvantagem de ser apenas para o social. Portanto, não vamos, obviamente, proteger um profissional de saúde numa zona de risco elevado com uma máscara destas, que não tem qualquer garantia técnica. Pode ser usado por todos e pode-se proteger a todos. Se for usado por todos, protege a sociedade no geral. Se for usado apenas por uma pessoa, protege mais ao outro, é tal como a cirúrgica. É importante ver que estas máscaras, qualquer uma delas, a eficiência aumenta muito, ou seja, a proteção aumenta, se for utilizada por todos. Portanto, se nós estivermos num local fechado, vamos, por exemplo, a uma instituição pública, onde estejam algumas pessoas, um local fechado. Se todos estiverem a usar máscara, protegemos uns aos outros. E é esse o conceito importante hoje em dia, é protegermos uns aos outros. As máscaras respiratórias são, de facto, as mais eficientes. Eu tenho aqui de 90 a 99, porque isto depende se são FR-P1, P2, P3. Portanto, as P1 andam à volta dos 90, as P3 podem ir até 99.9, as mais eficientes. Tem uma desvantagem muito grande, que é o preço. Estas máscaras são muito caras. E são muito caras exatamente devido aos materiais com que são produzidas. Têm filtros de carbono, têm uma série de proteções que, de facto, garantem a eficiência, mas que não são acessíveis a todos, obviamente. Eu tenho aqui na imagem duas máscaras destas, que muitas vezes se confundem, mas que têm uma grande diferença, que é a válvula. Se eu estiver com esta máscara, ela está com uma eficiência de 99% no ar que eu estou a inalar. Ou seja, ela vai me proteger quase a 100%, a mim, utilizador. Mas a pessoa que estiver à minha frente vai receber o ar que eu estou a expirar sem ser filtrado, porque ele está a passar pela válvula. Ela é muito confortável para utilizar durante várias horas, porque facilita a respiração. Não vai haver acumulação de ar dentro da máscara, e é muito menos penoso estar com a máscara durante muitas horas. Se a intenção for, como deveria ser neste momento, protegermos uns aos outros, ela não vai proteger o outro. Se eu estiver contaminada, vou estar a disseminar a carga viral pelo ambiente onde estiver. A que não tem válvula, portanto, a outra ao lado. Se for uma FFP3, pode chegar aos 99% de proteção igualmente, e protege a ambos. Vai ser mais caro, obviamente. Tem uns filtros de carbono fantásticos, protege lindamente, mas tem um preço pouco acessível à maioria dos utilizadores. Como utilizar uma máscara corretamente? Qualquer pessoa que sai à rua e que olha à volta, dificilmente quase consegue encontrar a situação correta. Isto porquê? Porque usar uma máscara incomoda. Qualquer EPI incomoda. Não há nenhum EPI que seja confortável. Isto é a minha opinião. Não é fácil termos alguma coisa na cara que, para além de aquecer, nos dificulta a respiração. Portanto, aumenta o cansaço. E vai fazer o quê? Vai fazer com que, primeiro, destapemos o nariz. Para respirar um bocadinho melhor. Ou seja, já não está ali a fazer nada. O ar que nós estamos a respirar já passa livremente. Pôr debaixo do queixo. Penso que é a posição mais encontrada. O que leva a outro erro, que é a pessoa tem ali debaixo do queixo que é para pôr quando precisar. O que vai fazer com que a pessoa passe o tempo a jogar a mão à máscara. Portanto, a pôr e tirar. Logo aí já são dois erros acrescidos. O ter a máscara muito larga, como vemos aqui na situação abaixo, também não ajuda. Porquê? Porque a máscara, se não se adaptar à face, o ar vai entrar livremente por onde tiver espaço. Ou seja, não vai ser filtrado. A questão dos elásticos. As máscaras não são todas do mesmo tamanho. As pessoas não têm a face todas do mesmo tamanho. O que nós temos que fazer é adaptar a nossa máscara à nossa face. Às vezes basta dar um nó no elástico. Por exemplo, como eu fiz a esta. Ela tinha um elástico muito grande. Eu dei um nozinho aqui na ponta. Este fica atrás da orelha. E ela já fica ajustada. Portanto, pode ser uma coisa muito simples. Que qualquer pessoa dá o nó maior ou mais pequeno de acordo com o tamanho da sua face. Portanto, aqui tem que ser a própria pessoa e depois de a colocar, a conseguir fazer isso. O deixar a pontinha do nariz também não ajuda. Portanto, a máscara é para ser colocada como está na última imagem. Ela tem que cobrir completamente o nariz, a boca e o queixo. Portanto, nós temos que garantir que toda esta área está coberta. Para quê? Para que ela possa ficar adaptada a toda a face. Portanto, só assim ela vai conseguir aderir e garantirmos que todo o ar é filtrado. A máscara é um filtro. Temos que pensar. Eu tenho um filtro na minha cara e ele tem que filtrar todo o ar que eu estou a respirar. Basicamente, é esse o nosso pensamento. Temos que ajustar o filtro de maneira a que ele fique funcional. A outra questão. Qual é que devemos preferir para higienizar as mãos? Devemos usar os dois. Os dois dependem da situação. Se estivermos em casa ou no local que tenha água corrente excelente. Temos água corrente temos sabão azul ainda sou adepta do sabão azul mas outro produto de limpeza e a água corrente é o melhor. Porquê? Agora ainda por cima no verão em que nós temos mais partes do corpo a descoberto temos os braços, os ombros nós facilmente tocamos com os braços nas mesas tocamos com os ombros nas costas das cadeiras se nós tivermos água corrente é mais fácil lavar as mãos e os braços a minha internet falhou um bocadinho eu estava a falar nos doseadores de álcool gel os doseadores podem ser muito pequeninos até tão pequenos que qualquer senhor pode ter no bolso da camisa em que tem um recipiente em casa que vai enchendo portanto não há razão para que a pessoa não ande com uma pequena quantidade não é preciso andar com um frasco de meio litro na mão, obviamente ou na rua portanto temos que pensar é que ele deve estar presente onde quer que nós precisemos dele isto porquê? as nossas mãos são a nossa linha da frente são aquelas que nós jogamos a todo lado portanto jogamos a uma superfície como agarramos em dinheiro como agarramos num produto como jogamos ao olho se tivermos com o chão como jogamos à boca para fazer até as pessoas no supermercado para abrir os sacos que é uma coisa aflitiva ou seja nós usamos as mãos para tudo então é as mãos que nós temos que ter uma preocupação imensa em higienizar portanto isto é muito importante higienizar as mãos sempre em casa com água corrente na rua com álcool gel não digo que o álcool gel não é eficaz é claro que ele é eficaz e se estivermos na rua é se calhar o nosso único recurso portanto é ele que vamos ter que recorrer usar álcool gel em casa eu pessoalmente acho acho desnecessário e não vamos estar a lavar as mãos muito bem com água e sabão e a seguir passar álcool gel eu acho desnecessário por todos os motivos primeiro porque estamos a gastar dinheiro desnecessário depois porque estamos a irritar a nossa pele desnecessariamente nós temos que pensar que o álcool é agressivo para a pele ele é álcool gel não é por acaso é para diminuir essa agressão à nossa pele portanto temos que pensar que quanto maior for a frequência em que o estamos a utilizar mais agressível vai ser se nós usarmos apenas as vezes em que for necessário atenção não vamos deixar de usar vamos minimizar esse efeito de agressão aqui só muito rapidamente a diferença entre o álcool a 70% e a 96% tem havido muito essa dúvida também o álcool para poder ser eficaz na destruição de micro-organismos tem que ter alguma água por duas razões primeiro porque para ele entrar na estrutura do micro-organismo é necessário ter água depois porque se ele for muito concentrado o 96% por exemplo ele é extremamente volátil ou seja ele vai evaporar antes de conseguir cumprir a função dele que é eliminar esse micro-organismo portanto muito basicamente é essa a diferença o porquê o 70% e não o 50% ou o 80% porque foram feitos muitos ensaios há muitos estudos acerca disto e chegou-se à conclusão que o 70% era o mais eficaz neste compromisso de entre o ser volátil e o ter a quantidade de água necessária para eliminar os micro-organismos se nós tivermos um álcool de 96% houve uma altura em que não havia álcool gel agora já não se coloca esta questão não havia problema nenhum eu cheguei a dizer isso a muitas pessoas fazem uma pequena diluição colocam uma porcentagem de água e não há problema nenhum portanto fica garantido que continuam a ter um álcool gel quase a terminar temos a sinalização só para reforçar que ela é importante ela para além de dar cumprimento legal a muitas situações a que nós somos obrigados a cumprir ela é mais importante ainda se nós pensarmos que nos está a avisar de um perigo é desse perigo que nós temos que nos proteger portanto temos que pensar legalmente temos que cumprir alguma mas mais do que ser legal é importante para a nossa saúde sinalização de segurança é sempre importante neste caso do Covid as sinalizações são muito recentes obviamente mas é muito importante estar alerta para elas e cumprir as indicações que vão dando aqui apenas referir o processo de higienização o processo de higienização tem aqui várias etapas eu apenas queria referir que a higienização não é nem só a limpeza nem só a desinfecção é tudo começa por ser a limpeza que é a remoção visível ou até não visível mas a limpeza da sujidade portanto dos resíduos dos detritos a desinfecção já é a remoção dos micro-organismos ou seja daquilo que pode ser patogénico e por fim a secagem a secagem é muito importante se nós pensarmos que a maioria das formas patogénicas de micro-organismos necessitam de água para se manterem ativos se nós eliminarmos essa água estamos quase a garantir que ele não vai resistir naquela superfície ou naqueles materiais portanto a secagem é um processo muito importante das etapas de higienização voltamos às perguntas iniciais é seguro sair de casa é seguro deslocar-se aos serviços de saúde fazer compras trabalhar se pensarmos em tudo o que falei até aqui é seguro sim se tivermos os cuidados necessários se cumprirmos a legislação independentemente da opinião que eu tenha dela se cumprirmos as medidas se usarmos os equipamentos de proteção se fizermos uma correta avaliação de riscos sim pode ser seguro se tivermos os cuidados aqui já estou a terminar eu apenas queria relembrar que nós temos muita informação não só o que está na televisão eu encontrei estes são pequenas brochuras tem algumas páginas que estão no site da segurança social aqui está no separador da reapertura das respostas sociais mas no entanto são saúde e atividades diárias ou seja é no fundo aquilo que eu estive a dizer explicado e depois estão 19 recomendações para adaptar os locais de trabalho e proteger o trabalhador portanto isto são de maio 14 de maio 2020 ou seja já na fase de desconfinamento portanto é informação atualizada e penso que pode responder a muitas questões aqui igualmente portanto isto são as informações do Infarmed acerca das características das máscaras por exemplo podemos sim procurar informação devemos ir por exemplo às páginas da DGS da Segurança Social do Infarmed para tentarmos ir buscar informação oficial para não corrermos no erro de estarmos a fazer alguma coisa que até pensamos que está correto e afinal não está ou pelo menos não está alinhado com aquilo que são as normas e pronto agradeço imenso a atenção estou disponível do Infarmed do Infarmed do Infarmed Obrigado.